Você conhece o caramuela? Pois é, no vídeo de hoje você vai aprender como descascar o caramuela. Aqui em casa a gente tem caramuela porque a gente planta. Eu já fiz vários vídeos mostrando como plantar o caramuela, quando colher, como colher, como armazenar. Todos esses dados já tem aqui. Já temos também receita com pão de caramuela. E para a gente fazer as receitinhas com caramuela, é necessário que a gente cozinhe ele, porque ele não pode ser consumido cru. Sempre tem que cozinhar. Então eu cozinho na panela de pressão com casca e tudo, e depois vou tirando a casca. A casca é muito fácil de ser retirada. Olha só aí no vídeo, como é fácil de ser retirada. E aí depois de tirar a casca, você pode utilizar em qualquer preparado. E é engraçado, porque antes de você cozinhar o caramuela, se você tentar cortar ele, ele é todo babento. Mas depois que você cozinha, essa baba some. Inclusive a casca, ela se desprende com muita facilidade do fruto. Então vamos acompanhar aí no vídeo, como é feito, como nós fazemos para descascar o caramuela depois de cozido. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de assistir os outros vídeos complementares sobre o caramuela. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de que o importante é ser feliz. Tchau, tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.